Segunda área Também limpando aqui O terreno Fazendo a limpeza aí De todo o riacho Vamos acompanhando, fiscalizando e enviando para o prefeito Que só acessei para a prefeitura Bom dia A equipe ali, o caminhão, o carro, o coordenador Tudo nos conforme Deixa eu matar a cobra Bom dia Mostra o pau E aí A equipe Ih rapaz, o carro está sem o vidro A prefeitura chegou Para tirar aqui o puxadinho Vamos ir acompanhando Batalhão rapaz Vamos aqui com a equipe da prefeitura A GCM Agradeço aí a prefeitura A GCM Para retirar o fazimento Bom dia pessoal Bom Tá aí ó O pessoal vai acompanhar E é ali embaixo Que vai retirar Vai aproveitar E retirar também essa parte Porque aqui vai ter obras Entendeu? Depois de três anos pedindo A prefeitura está aí hoje Fazendo trabalho dela A prefeitura Sabesp aqui Oi Tá aí a Sabesp Prefeitura GCM Esse terreno aqui vai ser Liberado Ministério Público em ação Ush A Sabesp em local E aí Desliga a fecha lá e faz Esse aqui ó E aí no local Não vou fazer por isso aí Ok, falaram que não usaram pra ela que ia derrubar a sua Ok? Você acha tão importante que a gente tem que... Não vou fazer por isso aí